Dá, papai. Dá, papai. Dá. Dá. Dá, papai. Olha aqui, ó. Oi. Dá, papai? Dá. Dá, papai. Dá, vou pegar. Eu vou pegar. Dá papai Dá Dá papai Eu vou pegar Eu vou pegar Dá papai Dá papai Dá papai Dá papai Dá papai Eu vou pegar 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 Dá papai Dá, dá Dá pro pai Dá pro pai É isso aí galera Deixa o like, compartilha Essa é a minha aventura Brincar com meu cachorro O Ted Aí ó Dá pro pai Eu bato Dá pro pai Dá pro pai Dá pro pai, tá Dá pro pai Vou bater Eu vou bater Dá pro pai Dá aqui pro pai Vou pegar Vou pegar a bolinha dele Quer ver eu pegar a bolinha dele? Quer ver? Dá pro pai Dá Dá pro pai a bolinha Ai que bolinha gostosa Olha que bolinha gostosa Olha o pai Vem Vem Olha a bolinha gostosa Olha Dá pro pai Papo Papo Dá pro pai Dá Dá pro pai Dá pro pai Dá pro pai Papo Dá pro pai Ai! Olha, pai, que olha! Olha! Olha, pai, olha! Dá, pai? Dá! Dá, pai! Dá, pai! Dá, pai! Dá, pai! Estressado. Dá, papai. Dá, papai. Dá, papai. Dá, papai. Dá. Ai, pai, que estressado você tá. Dá, papai. Dá. Dá. Dá, papai. Dá, papai. Pó, pó. Dá, papai, bolinha. Olha, olha. Cadê a outra? Dá outra bolinha. Cadê a outra bolinha? Hein? Cadê a outra bolinha? Dá, papai. Dá. Dá, papai. Dá, papai. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar, papai. Vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. dá aqui o pai dá, vou pegar eu vou pegar ó, dá aqui o pai, dá ah, eu vou pegar essa bolinha gostosa eu vou pegar essa bolinha de casa ó, pss dá pai dá dá pai dá 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 pai dá pai dá pai papá dá pai oi oi dá pai dá dá pai dá dá poupaí dá bony poupaí eee oi, apai, apai papá papá dá pai dá bony poupaí dá bony poupaí dá pó 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 ó que pai bravo que pai bravo dá dá na abaní do pai dá beijo para a galera dá beijo para a galera beijo meu povo ó vou pegar dá beijo dá para mim dá 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 dá